Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singe, Tec Bond, African Artesanato, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É sempre, claro, com muita, mas muita alegria que começa mais um programa, onde a Eliane vai mostrar todos os detalhes para você que trabalha com pintura e tecido. Trouxe muitas sugestões. Como está lindo o nosso cenário hoje, ela vai trazer uma rosa diferente. Olha, trouxe muitas peças e representando todos vocês cariocas. Alô, Rio de Janeiro! A Eliane está aqui para mostrar o talento das cariocas. Vamos também falar para você, você sabia que a São José Elásticos e Passa Amararia traz para você uma variedade e qualidade de produtos. Olha só quantos produtos, né? Você vai conhecer um pouco mais dos produtos da São José Elásticos e Passa Amararia. E o legal é que eles valorizam muito o seu artesanato, hein? Olha só essa banquetinha aqui. Sabe, essa aqui é aquela banqueta de plástico que muita gente costuma ir até jogar fora depois de um tempo. Ela amarela, não fica bonita, você coloca um tecidinho, coloca um pompomzinho da São José Elásticos e dá uma nova cara para esse banquetinho, por que não? Ou almofadas, entre outras peças. Quem trabalha com bordado, quem trabalha com pintura, imagine só na sua toalha, no pano de copa, você vem e coloca aí uma fita de gorgurão, coloca um pompomzinho, coloca Passa Amararias, entre outros produtos. O legal é que sempre com muita variedade de cores, larguras e tamanhos diferentes. E é por esse motivo que todo mundo procura pelos produtos da São José Elásticos e Passa Amararia, nas lojas de todo o Brasil. Tem Facebook, tem Instagram, eles que estão há quase 50 anos trazendo para vocês produtos, ó, que fazem toda a diferença aí no seu artesanato. Vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, legal que a gente trouxe aqui um pouquinho, né, do que dá para se trabalhar com os produtos da São José Elásticos e Passa Amararia. Acesse o site e conheça lá um pouco desta variedade de produtos. Mostrem, por favor, os produtos da Eliane, porque ela trouxe do Rio de Janeiro. Alô, cidadinha maravilhosa, prestem atenção. Trouxe muitas belíssimas peças, compondo o nosso cenário. O legal, né, é porque a pintura está sempre em alta, todo mundo gosta, viu, Eliane? Obrigado por ter vindo aí. Você, pessoal, dois beijinhos cariocas, sempre dois beijinhos. Fica muito legal. E a rosa é difícil, hein, Eliane? O pessoal tem medo, né? É, é, mas sabe o que acontece? Eu digo sempre para as minhas alunas também, é o persistir. A primeira não fica lá, essas coisas, ela vai tentando e vai treinando, né? Entendi, aí chega lá. E chega lá, tem que persistir. Vou pedir para os nossos câmeras chegarem bem perto para pegar os detalhes. E eu prometo que com calma, depois eu vou mostrar as outras peças que a Eliane fez questão de trazer aqui para o nosso cenário, né? Ela trouxe rosas de diversas cores, trouxe frutas também, trouxe vaquinha, tem ursinho, tem de tudo um pouco. Já, já a gente mostra para vocês. Bom, eu vou começar pela rosa, tá? Porque o foco aqui, não é? É a rosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou espalhar um pouquinho da cor Malve aqui no miolinho da rosa. Eu costumo usar o diluente, tá? Com um pouquinho de aquarela silk, junto. Eu vou mostrar como é que eu vou fazer, trabalhar toda a base da rosa para depois puxar as pétalas. Eu vou misturar um pouquinho de salmão bebê e camurça. E vou fazer o fundo. Vou preencher todo o fundo da rosa. Dentro do risco? Dentro do risco. Eu vou, para fazer isso, eu vou usar o pincel pituar, porque ele é gostoso para fazer o fundo, a base do trabalho, porque as cerdas dele carregam bastante tinta. Sempre usando o diluente. O diluente ajuda a espalhar a cor. Bom, aí, você que está em casa e até mesmo o Doutor Tan, pode agora perguntar assim, por que que você passou primeiro o Malve, não é? Cor escura, né? Porque é a cor escura. E se eu passar o Malve por cima desse tom aqui de base, que eu escolhi para fazer a base, ele vai ficar claro, ele não vai ficar o tom escuro do jeito que eu quero, tá? Eu vou fazer isso na rosa toda, tá bom? Sempre com o diluente? Sempre com o diluente. Vou deixar ela pronta para puxar as pétalas. A rosa é o carro-chefe da pintura em tecido, né, Doutor? Ah, faz muito sucesso, ainda mais porque vocês acabam mudando as cores, né? E aí, acaba sempre criando uma rosa nova, podemos dizer assim. Isso, a gente está sempre criando, né, as tonalidades. Olha, vou colocar aqui, eu deixei para colocar o Malve em cima da cor de fundo, né, da mistura de salmão bebê com camussa, para quê? Para dar uma suavizada aqui. Aqui, como eu quero mais claro, eu vou colocar o salmão bebê aqui nesse meio, aqui. E depois eu vou pegar a mistura do salmão com o camussa e venho aqui nas laterais. Prontinho. Toda preenchida. Agora nós vamos puxar as pétalas. Como não passa de mágica, ela já tem aqui uma outra peça. Enquanto isso, os meninos podem até mostrar não só a peça ponta, como as outras ideias que ela trouxe aqui. Estão muito bonitas, nosso cenário está bem colorido aí. Você que está chegando agora, olha aí o próprio Facebook da professora Eliane, que é o Eliane Nascimento, ela que vem representando todo o Rio de Janeiro, todas as cariocas. Os cariocas também, que tem muita gente também. Com certeza. Os meninos também pintam. Isso. Agora eu vou, para cortar as pétalas da rosa, eu vou usar um pincel chato, um pincel podado, tá? Eu vou pegar um pincel chato, de cabo amarelo, número 12, e vou começar a cortar as pétalas da rosa, tá? Eu vou usar o quê? O salmão bebê. Vou misturar o salmão bebê com uma isca de branco. Eu vou abrir o tom do salmão bebê. Eu gosto muito de misturar as cores, aproveitar. A tinta acrilex, ela é emissível, né? Dá para misturar e criar novas tonalidades. Olha, agora com o pincel chato, eu venho marcando e puxando as pétalas da rosa. Olha, vocês estão vendo? Vou dando o esfregãozinho bem de leve. Essa imagem é perfeita, né? Que dá para ver que se precisar, posso até apoiar a mão, né? O braço, que facilita, né? Para você, né, professora? Isso. Aí, a pétala daqui. Eu vou puxando, chega aqui, eu faço uma pequena vírgula. para marcar o término da pétala. Então, onde vocês veem que está mais claro, é essa tonalidade aqui. É o salmão bebê misturado com o camurça. Eu uso o diluente, o aquarela silk, sempre na base. Na hora que eu vou cortar as pétalas, eu não uso o diluente, que é para a tonalidade ficar bem marcada, bem forte. Bom, aqui é onde a maioria das minhas alunas têm dificuldade, viu? É nesse término aqui, olha. Elas não sabem aonde terminar esse copinho que a gente chama, não é? A boca da rosa. Sempre me pedem para ajudar. Bom, marcando aqui, faz esse acabamento. Olha, eu estou pintando uma toalhinha, então, quem tiver dificuldade, pode colocar uma fita crepe aqui para marcar, para não acabar borrando, não é? A toalha. Facebook dela é Eliane Nascimento, quero todo mundo visitando lá, conhecendo um pouco mais o trabalho da professora Eliane, que veio especialmente do Rio de Janeiro. Bom, colocamos a cor para cortar as pétalas e a gente sempre tem o retoque depois, viu? Depois, até que a pintura estiver seca, é importante a pessoa voltar, a luna volta e marca bem com o branco para iluminar, porque o tecido, ele suga a tinta, tá? Agora, eu vou escurecer mais ainda ali o miolo com o tom de terra queimada. bem pouquinho aqui dentro. E depois, eu vou pegar um pouco do malve e do terra queimada e vou dar um retoquezinho aqui, aonde a cor mais clara acabou batendo ali. Mas aqui, tem que ser mais escuro. A pintura em tecido é essa brincadeira, né? De luz e sombra. Tá bom? Agora, eu vou fazer uma folha para vocês verem como é. E essa folha está num tom diferente. Eu fiz ela em tom de terra, marrom, para combinar bem com a cor das rosas, tá? com o marrom e o pincel chato eu puxo a tinta para um lado depois eu volto e puxo a tinta no sentido contrário. Então, vamos lá. Aqui, eu vim para cá e aqui eu puxei a tinta para cá. Eu não vou cobrir a folha toda. Eu vou deixar um espacozinho sem tinta para quando eu vier com o branco ela mesclar, ela misturar com esse tom. Olha. E eu venho puxando no sentido contrário. Aqui eu subi aqui eu vou descer. e sempre retocando depois. Porque a o tecido suga a tinta. e claro treina, né Eliane? Não tem jeito. Até porque a pintura pede isso, né? É, pois é. Acontece assim. Às vezes tem tem pessoas que querem vir fazer curso de pintura e fala assim para mim. Eu quero fazer uma aula de rosas. E aí pensa que numa aula ela vai sair pintando a rosa. E não é assim. A gente tem que treinar, não é? Com certeza. Tem que treinar até porque, né? Tenho esses detalhes todos das rosas e além das rosas né Eliane? Depois você acha legal começar pelas rosas para depois ir para as frutas ou para os aqui você trouxe ursinho trouxe de tudo um pouco em avental e outras peças também? Eu pinto de tudo. O que acontece é eu acho que para começar as frutas é mais fácil. Mais fácil. É mais fácil. Eu trouxe a rosa porque é o que todo mundo gosta. Pede, pede. Não é? Elas pedem muito a rosa mas assim para começar eu sempre indico começar pelas frutas e depois passar para as flores mais fáceis e enquanto isso vai pintando a rosa vai treinando. Ó, vamos passar o contato de novo da Eliane que era todo mundo entrando no Facebook dela a Eliane trazendo sugestões para você que ama trabalhar com pintura o Facebook é Eliane Nascimento né? Para você conhecer um pouco mais das peças vocês mostraram os aventais lindos que ela trouxe aqui ela sempre colocou esse barradinho costurando o próprio avental ou os barradinhos nos panos de copa de tecido que ficam muito legais e diferentes e claro que eu vou aproveitar e agradecer bastante a Acrilex você sabe né? Acrilex trazendo para vocês produtos de excelente qualidade muita variedade quem trabalha com pintura sabe seja madeira ou qualquer tipo de artesanato como é bom ter a Acrilex trazendo para vocês produtos que fazem toda a diferença e auxiliam vocês aí no artesanato de vocês agradecer a Eliane que vem especialmente para o Rio de Janeiro Eliane muito obrigado você vai olhar para o nosso câmera bonitão e vai dizer assim para ele roda a nossa dica do dia roda a nossa dica do dia e na nossa dica do dia Luciene Ferretti vai trazer para vocês o Pet Aplique continua em alta trouxe aqui muitas sugestões de barrado né o barrado aí faz toda a diferença aí quando você faz um trabalho seja ele de pintura ou até mesmo bordado né e coloca um barradinho né Luciene Olá Doutor tudo bem? fica muito interessante continua em alta né o Pet Aplique isso mesmo é uma dica super rápida simples que a pessoa vai produzir muito num dia só olha aqui a gente vai utilizar o termoculante Teclabel que aqui olha eu vou mostrar para vocês essa parte mais brilhosa é a parte da cola e essa menos brilhosa é a parte do papel protetor onde eu vou passar o ferro tá? hoje nós vamos fazer assim eu vou utilizar um molde simples que eu fiz na cartolina de um coração aqui eu tenho de cupcake de maçã você pode fazer do jeito que você quiser e você vai tirar o risco naquela parte que eu falei que é mais brilhosa ai desculpa esse aqui a gente vai fazer aqui na parte mais brilhosa tirar o risco eu já tirei quatro aqui então você coloca o moldezinho aqui passa a canetinha pode ver que é a caneta comum tá? daí para otimizar o trabalho eu já fiz quatro corações aqui daí eu vou pegar esse molde aqui até para render bem né? ou nem fala daí eu coloco assim o tecido esse aqui é uma tricoline um tecido de algodão mas poderia ser um feltro tá? um jeans e eu vou colocar essa parte aqui ó em contato com o tecido vou ajeitar aqui o tecido eu corto um pouquinho maior tá? eu preciso ter uma margenzinha do tecido sempre no avesso do tecido isso no avesso do tecido agora eu pego o ferro temperatura algodão e vou colocar de três a cinco segundos parte por parte para dar aquela primeira colagem em todo o meu trabalho tá? a mesma coisa seria se você estivesse trabalhando com feltro com diça você já trouxe jeans e vários outros materiais ele já aderiu o importante aqui é eu esperar isso aqui esfriar tá? porque enquanto tá quente ele tem aquela mordência fica pegando né? depois que esfriu eu tiro o papel protetor e o risco tá aqui ó já tá aqui o risco que eu vou pegar uma tesourinha e vou cortar aqui em cima desse risco a gente já percebe o brilho dele tá vendo? porque aqui tá o termocolante e ó e não pega eu posso riscar direto aqui ou daquela forma que eu fiz que já tá o risco aqui daí eu vou cortar e vou ter aqui os coraçõezinhos já que poderia ser o cupcake né? aqui já tá todos os coraçõezinhos aqui prontinho daí eu vou pegar um pano de copa da minha preferência e vou fazer assim vou abrir aqui ele e vou dispor os moldes aqui tá? vou tá dispondo assim daí eu deixo aqui olha tá vendo? eu ponho bem na beiradinha aqui e vou sobrepondo do jeito que achar melhor assim eu gosto de colocar o vermelhinho assim por cima tá? e volto com aquele papel protetor que vai tá protegendo o meu tecido e eu vou conseguir fazer a aplicação agora eu preciso deixar 25 segundos contando pausadamente parte por parte que vai dar aquela colagem definitiva e eu não vou precisar casear tá? pra quem não quer casear lógico se eu quiser casear eu posso ele permite eu fazer o caseado mas pra quem quer fazer uma produção bastante num dia quer otimizar o seu trabalho render bastante não quer fazer o caseado ele me dá um acabamento perfeito depois que eu fizer isso o produto vai ficar dessa forma aqui quer ver? ele vai ficar assim olha tá? já tá todo coladinho e ele não vai sair daí eu venho com a tesoura e eu vou cortar deixando pegando só um pouquinho Doutor do tecido aqui colorido isso aqui vai fazer com que eu cele o meu trabalho ó vou cortando assim vou refilando pra gente dar esse acabamento perfeito que eu sou da época viu Luciana que a gente tinha que passar a famosa termolina leitosa e dava uma duas de mãos pra poder ter esse acabamento né? que é o final do tecido isso e agora não precisa mais olha só eu tiro esse pedacinho aqui ó vou mostrar pra vocês aqui eu tiro um pouquinho mais mas não precisa é só um pedacinho assim olha tá? que isso vai selar o meu trabalho e eu vou ter um produto terminado que nem está aquele ali com aquele acabamento perfeito que eu não preciso casear nem passar termolina porque ele dá olha uma colagem definitiva que substitui a costura como a gente tem vê nesses produtos aqui tá? esse aqui que eu fiz no feltro e eu fiz até esse caderno aqui que eu não tenho costura nenhuma é só colagem é só o próprio tecido né? isso facilita muito com o termocolante Teclabel a você trabalhar com diversas peças a aplicação em geral em roupas camisetas jeans faz toda a diferença muito legal esse produto aí que a Teclabel traz pra todos vocês vocês encontram nas lojas de todo o Brasil a gente tem falado bastante aí da variedade e fica muito interessante esse acabamento nos panos de copa ou até mesmo nos panos de prato então você que está acompanhando o nosso programa o Teclabel o termocolante ele vai valorizar muito do seu trabalho artesanal a gente está vendo aí no cupcake na maçã ou no próprio coração o amor está no ar diz a Luciene aí muito legal a gente poder conhecer mais dos produtos da Teclabel vamos passar também o contato da Luciene muita gente pergunta do contato da Luciene que tem a página dela no Facebook no Instagram que é o nosso ateliê Luciene Ferretti onde você sempre posta passo a passo também né Luciene? eu tenho um grupo de costura criativa num grupo fechado no Facebook eu convido você pra fazer parte do meu grupo lá que tem aula toda semana nosso ateliê Luciene Ferretti olha aí e aproveitar também e convidar você porque a Luciene Ferretti estará conosco dia 28 está confirmado dia 28 aqui na Turiaçu 267 é o nosso dia do ateliê especial pra você que gosta de costura feltro de pet work de pet work e bonecas a Luciene será uma das professoras que estarão conosco o dia inteiro com aulas demonstrativas gratuitamente e o legal é que nós temos o sorteio de uma máquina de costura então você que gosta de pet work de pet aplique de bonecas venha pra Turiaçu porque nós teremos um dia inteiro com muito artesanato a entrada é gratuita e a gente pede que traga um quilo de alimento não perecível confirmado também a presença da Luciene e de outros grandes profissionais aqui na rua Turiaçu 267 é claro que eu estarei junto com vocês com muito sorteio uma máquina de costura e muitos prêmios pra vocês aqui no nosso endereço na Turiaçu 1267 em perdiz agradecendo demais é o carinho de audiência de todos vocês beijos e até o próximo programa tchau pessoal valeu olá eu sou a Magali Jeremias estou aqui apresentando pra vocês a Desirê que é essa boneca linda que carrega a bonequinha dela a Natália tá uma bonequinha bem bonitinha estilo country e eu quero convidar vocês todas vocês pro décimo festival de bonecas que será lá em Campos do Jordão no Hotel Ouro Tour viu espero vocês lá meninas ó beijos